Contra um, vai Michael, do centro de Ailson, Michael e Ailson, se o Michael marcar o Corinthians é campeão, vai dar um artesante a Michael e Ailson no centro do gol, a todo estilo da policial do Corinthians, ele não conheceu na caderno, na manhã, nós vamos batendo! Gol! Vou pegar o Marcelinho Carioca, vem, 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 vem! Gol do Corinthians! Michael e Ailson!